Olá você que nos acompanha, boa tarde, eu sou o repórter Lila Brasil e estamos no município de Tianguá A pedido de seguidores, a nossa equipe de reportagem Veio hoje aqui para o bairro Subestação em Tianguá Conhecer a história do Tiago Rosa Segundo informações ele mora nessa casa O Tiago Rosa que é o cantor É a mais nova aposta musical no forró, no piseiro E a gente vai descobrir se ele está aqui né Segundo informações o Tiago Rosa mora nessa residência aqui no bairro Subestação Município de Tianguá, a gente vai ver se a gente consegue uma palavrinha com ele Música Olá senhora, como é seu nome? Antônio Antônio, conhecido como Antônio Antônio né, aqui que mora o famoso Tiago Rosa, cantor Ele se encontra em casa? Você pode chamar ele Tiago Rosa Aí como é que você está meu querido? Pai estou bem, graças a Deus, bora entrando? Bora entrar É aqui que mora o cantor Tiago Rosa Estamos bem graças a Deus, estamos ao vivo pelo portal da Zona Norte Sobral Online É um prazer estar com vocês aqui Cara, nunca imaginei que vocês estarem aqui na porta Então eu fico muito feliz em receber a presença de vocês Quando eu comecei foi um tempo muito difícil pra mim Desde pequeno eu tenho a música ainda do meu coração E desde pequeno eu venho carregando a música comigo desde pequeno com meu pai Minha mãe também cantava na igreja Meu pai sempre cantou em bares E eu venho carregando essa trajetória desde pequeno E esse momento da música veio pra mim Eu comecei tocando Já tem um bom tempo que eu tenho teclado Foi o meu primeiro teclado que inclusive está aqui do outro lado Está comigo Está aqui do lado do L.A.B. está bem aqui Está com nove anos que eu tenho esse teclado E foi o primeiro teclado que eu tive Onde eu aprendi Eu aprendi realmente a música Eu senti a música pela primeira vez E a história de cantar Veio quando Veio há uns anos atrás Está com um ano e meio Eu posso dizer assim Que eu realmente comecei Eu comecei cantando num restaurante Barra do restaurante de um irmão meu Que ele me convidou Ele disse Sérgio Porque meu nome não é Thiago Meu nome verdadeiro é Expedito Vieira de Araújo Filho E muitas pessoas com o apelido me chamam de Sérgio Que é os mais próximos Meus irmãos Meu pai Minha mãe me chamava E o pessoal de escola me chamava de Expedito Meu irmão me convidou pra cantar no bar dele Barra do restaurante Convidou eu e meu pai Ele disse Sérgio Vem cantar num bar com o pai E eu Tá bom Certo Onde eu dei o início Pontapé inicial Dei o pontapé inicial E a música pra mim Foi uma coisa que mudou minha vida Eu pensava de uma forma muito diferente da música A música pra mim Antes era um hobby Porque eu era muito pequeno também E não via a música Do jeito que eu vejo E hoje Eu cresci Eu tive um amadurecimento Eu vejo a música de outra forma E posso ver que a música pode transformar minha vida Daqui a um bom tempo E eu Tô aqui na música Até hoje Na luta né Na luta Estamos na luta aí Vendo o que é que vai dar Botando a cara a tapa Vamos Atirar no escuro Como diz o velho ditado Atire no escuro Que já dá certo Um dia dá certo Um dia você acerta Hoje o Thiago Rosa Tem um empresário né Não Ele Ele não é meu empresário Ele é o meu produtor É um amigo produtor Que O nome dele doutor? É o Breno 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 Ribeiro Queria mandar um abraço pra ele Breni Se estiver assistindo Um abraço meu irmão Obrigado por estar aí Me apoiando Estar comigo nessa luta aí Esse é o cara tá bom E ele tá me ajudando Dando os pontapé inicial Ele É um cara sensacional Muita gente boa Humilde demais Então eu só tenho a agradecer ao Breno Bom O nome Thiago Rosa Veio através Da influência De uns amigos Chamados Junir Real Queria agradecer a ele também Que foi uma pessoa Fundamental No começo da minha carreira Junir Real Te agradeço muito Viu meu irmão Obrigado Fico feliz de coração Por você ter me ajudado Bom O nome Thiago Rosa Veio através Eu tava em casa Tava em casa deitado Numa tarde Se eu não me engano Era uma tarde de domingo Se eu não me venho a memória Era uma tarde de domingo Eu tava em casa Tava assistindo uma live Tava assistindo uma live Eu já tinha postado alguns vídeos No Instagram Cantando Os primeiros vídeos E eu vi uma live Que ele tava participando Junto com o Natan Ele tava junto com o Natan E eu sou muito fã do Natan De tempos Há muito tempo Atrás Eu era muito fã do Natan Eu gostava muito do Natan E um dos meus sonhos Era cantar com o Natan E eu não perdi a oportunidade De entrar na live Eu vi a live E uns amigos meus Foram comentar Juninho Coloca o Sérgio Pra cantar na live Porque Meus amigos próximos Me chamam de Sérgio Então Eles colocam o Sérgio Pra cantar na live Foi eles Quem é Sérgio? Aí eu fui Me apresentei na live Pedi Botei a solicitação Pedi Ele foi Me aceitou na live Lá Batei um bom papo Conversei com o Natan Cantei a música do Natan Que era Me cansei Onde é que eu tava Com a cabeça Quando eu me entreguei Então A partir dali Foi que Minha história começou a mudar Minha vida começou a mudar E dali eu fui criando Experiência De acordo com o tempo Bom O Natan foi Falou comigo Falei com o Juninho Real E Nesse momento O Juninho Real Encerrou a live Quando ele encerrou a live Eu entrei no direct Do Juninho E vi que tava lá Rolando um playback Tava tendo lá Os microfonezinhos Um karaokê Aí eu disse Juninho Eu posso ir pra onde você tá? Aí ele disse Pode Ele humildemente disse Pode E eu fui Peguei minha bicicleta Era umas 12 horas da tarde Isso Eu tava de preto No sol quente No sol quente Tava sol quente demais Tava quente 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 Eu saí daqui da minha casa E fui lá Pra perto da rodoviária Ali perto do Frangolândia Lá na pousada Ibiapaba Cheguei lá Encostei a bicicleta Cheguei nele Aí fiquem Batemos bom papo Conversemos Cantei um pouco lá Ele me apresentou Pra algumas pessoas Que hoje em dia Eu já tenho Um conhecimento bacana E então O nome Tiago Rosa Veio através dele Ele disse assim Sérgio Sérgio Nós vamos mudar teu nome Porque Sérgio Tá igual o nome de carteira Vamos mudar esse teu nome Vamos botar teu nome De Tiago Rosa Foi E mudaram meu nome Colocaram Tiago Ele disse assim E aí Natan Nós botamos como Ele falou Vamos botar Tiago Aí o Natan Mas tá faltando um negócio aí Aí disse Vamos embora botar Rosa Aí botaram Tiago Rosa E ficou o nome Tiago Rosa Então O nome Tiago Rosa Veio através do Juninho Composição do meu Parceiro Jair Desmelo Lá de Sobral Quero agradecer a ele também Foi uma das pessoas Que me deram a mão Que me ajudou bastante Então eu vou cantar ela aqui Mais ou menos assim Eu sou o vaqueiro Eu sou O rei da cidade Mas não Mas não me iludo Não sei que no meu sertão Nem minha felicidade Eu sou o vaqueiro Eu sou O rei da cidade Mas não me iludo Já está disponível no Youtube Está disponível no Youtube Spotify Então vai lá curtir Tiago Rosa Rei da cidade Essa música é muito bonita E fico muito feliz Pelo Jair Desmelo Ter abrido espaço Ter me ajudado com essa música Bom E eu só tenho a agradecer A todas as pessoas Que me ajudaram A todos que me seguem A todas as pessoas Que curtem o meu trabalho Vamos dizer fãs Porque estão me acompanhando Diariamente Fico muito feliz Fico muito feliz mesmo Você está acompanhando O meu trabalho Agradeço de coração Isso só me incentiva Mais ainda A estar correndo Atrás dos meus objetivos Quero agradecer A todas as pessoas Que me ajudaram Lá da Seasa Os meus amigos De pequeno Que me incentivaram Gravando os vídeos Meus tocando No teclado Pequeninho mesmo Então Só tenho a agradecer A todos vocês De coração mesmo A todas as pessoas Que fizeram Esse sonho De se tornar uma realidade Está se tornando uma realidade E vai se tornar Uma realidade ainda Queria agradecer Aos nossos patrocinadores Ed Carlos Veículos IKaser Ceara Grill Coixões Ortavão Grupo Plasfran SG Proteção Veicular Mix Atacarejo Esse é o Sobral Line O portal da Zona Norte Eu sou o Rei da Cidade